Podem dizer? Podem falar. Mas não dirão que eu me acho porque modéstia eu sempre fui. Eu sou assim. 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 Nova versão de Usurpadora será exibida pelo SBT Sandra Echeverria Vive as Gêmeas Paola e Paulina no Remake de 2019. A marca Usurpadora não vai deixar o SBT tão cedo. Com a versão clássica da novela engatilhada para se unir ao catálogo do Globoplay, a emissora de Silvio Santos se prepara para exibir o Remake moderno da história, produzido pela Televisa em 2019 como parte do projeto Fábrica de Suenos. Em contato com o Observatório da TV, o SBT confirmou que a obra já se encontra em fase de dublagem pelos estúdios da RioSonde para transmissão pelo canal, mas ainda não possui previsão de estreia. Só estamos adiantando as dublagens. O SBT tem os direitos na TV sobre tudo que a Televisa produz, explicou a assessoria da casa. A trama, de apenas 25 capítulos, conta com a atriz Sandra Echeverria no papel das Gêmeas Paola e Paulina, imortalizadas pela interpretação de Gabriela Spanik na novela de 1998. Ela já está disponível no Brasil por meio da Amazon Prime Video, mas somente em áudio original, legendada. O enredo desta nova usurpadora tem início quando Paola Miranda, a primeira dama do México, descobre ter uma ex-mã gêmea perdida na Colômbia. A assistente social Paulina Doria, querendo abandonar o marido, o presidente Carlos Bernal, Andrés Palacios, para fugir com seu amante Gonzalo, Juan Martín Jaurig, Paola sequestra Paulina e a obriga a se passar por ela na casa de seu marido. O objetivo da vilã é matar Paulina para forjar a própria morte, mas o plano dá errado e a situação começa a sair de controle.